É muito importante a gente se ver como seres em evolução constante. Esse é o projeto da comunidade, esse é o projeto do despertar quântico. Que é exatamente trazer essa pulsação da evolução incessante. E isso significa que você precisa estar no caminho do autoconhecimento. Investir em autoconhecimento significa você desvendar os seus próprios mistérios, se abrir também a olhar para as suas próprias sombras. Porque muitas vezes nós, correndo da dor, nós atraímos a dor. Então a primeira coisa é perceber que toda vez que nós estamos negando alguma coisa, nós estamos afirmando. A estratégia do universo é tão perfeita que não tem como você correr de você mesmo, daquilo que você precisa evoluir e se curar. Quanto mais você nega, quanto mais você resiste, quanto mais você tenta mascarar. Por isso que o medicamento químico não é a solução para nada. Ele pode ser um paliativo no momento, numa anestesia, numa situação emergencial, como eu já fui atendido emergencialmente, mas não para curar. É a curar, é o nível mais profundo, é a sua alma gritando, dizendo, não foi esse o projeto, está fora do projeto, está desconectado, isso aí não vale a pena. Então é alimento industrializado, é muito agrotóxico, é muito veneno, é muita toxina mental e emocional. E assim, a grande questão de assumir a responsabilidade pela nossa vida é que é muito mais cômodo a gente culpar os outros. É mais leve, né? Mas só que se você observa, isso não leva à solução. Quanto mais nós culpamos os outros, o mundo, os nossos pais, nós nos vitimizamos, mais nós ficamos prisioneiros daquilo. A vida vai nos trazer a fatura. O tempo todo. Não tem como escapar de evoluir. Então, assim, nós estamos sendo convidados a esse trabalho da comunidade quântica. Exatamente, quando eu disse, eu estou querendo pessoas que estejam com essa vibração, pessoas que estejam nessa busca. Pelo menos querendo superar a sua dor e percebendo que a metodologia que está utilizando, ela não funciona. Não funciona, senão as pessoas não estavam tão doentes. Então, dentro dessa perspectiva, nós vamos buscar essa limpeza interior. Por isso, vamos fazer aqui o deixar ir quântico, para que a gente se acostume também a deixar ir toda aquela bagagem que não nos serve mais, né? Aquelas sujeiras emocionais que não nos servem mais. Isso precisa ser feito todos os dias, assumindo a responsabilidade pela nossa vida. Então, vamos lá. Me acompanhe. Eu destruí a tristeza, eu destruí a amargura, eu destruí a culpa, eu destruí a inveja, eu destruí a raiva, eu destruí a dificuldade de perdoar, eu destruí a vergonha. Eu destruí a tristeza, eu destruí a amargura, eu destruí a ansiedade, eu destruí a depressão, eu destruí a falta de fé, eu destruí a falta de fé, eu destruí a tristeza, eu destruí a raiva, eu destruí a procrastinação, eu destruí o medo de adoecer, o medo da Covid, eu destruí a dificuldade de perdoar, a dificuldade de se auto-perdoar, eu destruí o sentimento de perda, o luto, o sofrimento pelo luto, pela perda, eu me aceito profundamente, completamente. Eu destruí a tristeza, eu destruí a inveja, eu destruí o medo, eu destruí a vergonha, eu destruí o ressentimento, eu destruí o medo de evoluir, eu destruí o medo de me curar, eu destruí o medo de me autoconhecer, eu destruí o medo de olhar para as minhas sombras, eu destruí o medo de ser autêntica, eu destruí o medo de ser autoresponsável, eu destruí o medo de me curar, eu destruí o medo de ser uma pessoa autêntica, eu destruí o medo de ser saudável, eu destruí o medo das doenças, Eu deixo-lhe o medo da culpa, eu deixo-lhe a tristeza, eu deixo-lhe a inveja, eu deixo-lhe a raiva, eu deixo-lhe a vergonha, eu deixo-lhe a preguiça, eu deixo-lhe a procrastinação, eu deixo-lhe a insegurança, eu deixo-lhe as justificativas para se manter no mesmo lugar, eu deixo-lhe o medo de pensar fora da caixa, eu deixo-lhe o medo de inovar, eu deixo-lhe o medo de ousar, eu deixo-lhe a tristeza, eu deixo-lhe a inveja, eu deixo-lhe o luto, eu deixo-lhe a mágoa, eu deixo-lhe a culpa, eu deixo-lhe o ressentimento, eu deixo-lhe a tristeza, eu deixo-lhe o medo de ser feliz, eu deixo-lhe o medo de ter prosperidade, medo de ser uma pessoa rica, medo de ser próspera, eu deixo-lhe o medo de mim mesmo, medo de evoluir, medo de se autoconhecer, eu me aceito profundamente, completamente. E assim seja. E assim seja.